Fala galera, eu sou o Fepa do BJ Stars e hoje eu tô aqui pra gravar mais um BJ Stars Confere. Bem-vindos! Se você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, toque o sininho, tudo que a gente for fazer, vocês vão acompanhar em primeira mão. Beleza? Fala galera, o BJ Stars Confere de hoje vai ser entre atletas da faixa roxa, categoria adulto, peso pena. Vão se enfrentar Igor Barbosa de Oliveira, da Academia Tetris Campo Limpo, contra o Rickson Rodrigues, da Jeff Team Capon. Vão pesar a categoria roxa, peso pena. Rickson Rodrigues. 69,200 pro Rickson. Agora o Igor Barbosa de Oliveira, oponente do Rickson. 59,400 pro Igor. Vamos pro Confere. Representando a Academia Tetris Campo Limpo, Igor de Oliveira. Para enfrentá-lo, representando a Academia Jeff Team Capon, Rickson Rodrigues. 70,200 pro Rickson. 7 minutos de faixa roxa, boa luta pros dois. Combate. 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 O que é isso? E o vencedor, por finalização, Hickson Rodrigues. De muita maneira, queria agradecer plenamente a Deus, que está proporcionando todas as coisas boas na minha vida, e agradecer ao FIPA também, oportunidade excelente, os meus professores, o Rafa, o Diego, e é isso, sempre Deus na frente, deu tudo certo. Vamos entregar para o diploma, para o campeão, Hickson Rodrigues. Boa. Parabéns. E você que ainda não se inscreveu no canal e gostou do vídeo, bora lá, corre lá, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, para você ficar por dentro dos próximos Conferes e próximos programas IBGE e Stars. Não deixe de curtir, hein, galera. Isso aí, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.